Exclusivo, Marlene Matos fala sobre suposto tapa na cara. Produtor musical da Xuxa, Guto Graça Mello, fez essa revelação durante um podcast e comentário não agradou nem um pouco a empresária. E a revelação de Guto Graça Mello sobre ter dado um tapa na cara de Marlene Matos para defender Xuxa, causou espanto na ex-empresária da eterna rainha dos baixinhos. Após saber dessa história, entrar em contato com Marlene para ouvir sua versão dos fatos. Tá chativa e se mostrando bem chateada com o fato, ela respondeu. Eu não tenho versão para o que não é verdade. Mas vou pedir ao doutor Luiz Mário, meu advogado, para investigar essa história da carochinha. Disparou ela sem paciência. O produtor musical Guto Graça Mello surpreendeu ao fazer uma grande revelação envolvendo Xuxa Meneghel e Marlene Matos. Em uma entrevista, apresentado por Clemente Magalhães, o profissional contou que deu um tapa na cara da empresária ao presenciar uma cena em que ela destratava a rainha dos baixinhos, durante a gravação de uma das músicas do show da Xuxa 2. Eu precisei me ausentar do estúdio para resolver uma demanda do Bonnie e deixei a Xuxa lá descansando. Quando eu voltei, assisti a seguinte cena. Estava Marlene Matos sentada no meu lugar, com o dedo no talkback. A Xuxa lá chorando. E a Marlene assim. Você está pensando que eu sou o idiota do Guto, que fica passando a mão na sua cabeça? Canta esta pô agora que eu estou mandando. Começou contando o produtor. Na sequência, ele explicou a sua ação. Eu dei uma porrada nela. Marlene. Ela não viu de onde veio. Por trás dela. Não foi uma porrada. Foi um tapa no meio da cara dela. Eu disse. Rua. E ali eu ganhei uma inimiga. Relatou Guto na entrevista. Ainda no Papo Guto Graça Mello revelou também que, antes dele, Marlene Matos era apenas uma secretária de Xuxa. De acordo com ele, a profissional se tornou empresária da artista, que completou 60 anos no dia 27 de março, após o incentivo dele. Eu dizia, Xuxa, a Marlene às vezes tem umas ideias boas. Bota ela para trabalhar contigo mais efetivamente, para não ser uma secretária e pegar cafezinho. Ela veio da manchete, junto com a Xuxa, mas ela no fundo, no fundo, era isso. Pontuou o produtor.